Pronto, atenção, partida para a 18ª Copa Japão de Turve. Segue a carreira, Atacama foi para a dianteira, Estrela Mágica 2ª, Dona Eilane 3ª, Joia de Arunben 4ª, Parasite em 5ª, Sublu 6ª, depois aparece Dona da Beleza, dominada pela La Fascinante, Último Que Buena, vão assim para o final da reta oposta, e já vão descer a grande curva, e Atacama e a ponteira tem 2 e 3, Estrela Mágica dominada pela Sublu, Sublu 2ª, Estrela Mágica 3ª, Parasite em 4º, La Fascinante em 5º, em 6º, Dona Eilane, Que Buena em 7º, Joia de Arunben 8ª, briga pelo 7º, Último, Dona da Beleza, já desce em a primeira parte da grande curva, e Atacama e a ponteira 2 e 3, Sublu em 2º, Estrela Mágica corre em 3º, La Fascinante em 4º, perto desta Parasite em 5º, são as 5 primeiras colocadas, Que Buena em 6º, Dona Eilane em 7º, em 8º, Joia de Arunben 8ª, Último, Dona da Beleza, sem alterações de monta, segunda parte da curva, Atacama, Sublu, Estrela Mágica dominada pela La Fascinante, assim as 4 primeiras colocadas, abordam a cabeceira da reta de chegada, Parasite em 5º, Que Buena em 6º, Dona Eilane em 7º, comporam a última curva, vindo pela reta final, e Atacama é a ponteira, ela tem um corpo inteiro de vantagem, Sublu carrega pelo lado de fora, é a segunda mais perto de Atacama, Estrela Mágica vem lá por dentro, no terceiro lugar, em 4º, aparece pelo lado de fora, a Parasite cruzar os 400, Atacama é a ponteira, Estrela Mágica ganha terreno, briga com Sublu pelo segundo lugar, Atacama na ponta, ela trotou na curva, e é de bandeira, bandeira, a melhor, leva a Copa Japão de Turca, Atacama, Sublu na dupla, cruza a faixa final, depois Parasite e Estrela Mágica.